Em Pato Branco, o grupo realizou o ato na Praça Presidente Vargas. Todos os profissionais vestiram roupas pretas e carregaram balões da mesma cor. A enfermeira, Leucádia Fagundes, explica. Foi aprovada a lei do piso salarial da enfermagem, onde coloca o piso para os profissionais. A lei estabeleceu R$ 4.750 como piso salarial para enfermeiros, 70% disso para técnicos de enfermagem e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras. E essa lei já estava em vigor, já estava conforme a Constituição, estávamos aguardando o recebimento dela pelas instituições de saúde, porém o ministro Barroso acabou suspendendo por 60 dias. E nós sabemos que a partir do momento que ela for suspensa, agora eles vão discutir aí de onde que eles tirariam os valores para conseguir deixar esse piso salarial. Só que é um problema, porque 60 dias terminam as eleições, e aí a gente sabe que nós teremos mais dificuldades em conseguir esse piso salarial. Leucádia lembra ainda as lutas por melhores salários. A enfermagem toda, por anos, sofreu com isso, sempre um salário defasado. A gente sabe que a tabela SUS é defasada. Nós temos noção disso, só que a enfermagem também precisa. Um salário baixo, tudo aumentou e o salário da enfermagem permanece o mesmo. E aí nós temos também um problema com tudo isso, é que esse aumento não vai acontecer em outros momentos. É ano político, a enfermagem conseguiu até aqui, se tornou lei, agora a gente só quer receber realmente. O preto simboliza o luto, indignação dos profissionais que seguem a luta pela causa salarial. Na pandemia, os enfermeiros, o pessoal da enfermagem, os técnicos da enfermagem, eles foram ditos como herói. Então teve aplausos, teve doações de calçados para quem estava na enfermagem, teve várias coisas. Só que agora mesmo, o bônus de você realmente sustentar a sua casa, sustentar a sua família, é nós termos condições aí de ter um salário digno. Então, nós só gostaríamos de lembrar as pessoas que realmente estiveram lá pela enfermagem, aplaudindo na época da pandemia, que foi o pior causa, as maiores dificuldades, que agora olhem também para a enfermagem com carinho e com amor e lutem por essa causa também, pelo nosso salário digno. Os hospitais policlínicas São Lucas emitiram uma nota sobre a decisão do ministro. Parte dela consta, as duas entidades filantrópicas cumprirão com as devidas obrigações legais. Assim que o tema for apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, sem qualquer prejuízo aos direitos vigentes dos colaboradores. No documento consta ainda, as diretorias dos dois hospitais esperam que a definição do STF saia o quanto antes, na expectativa de que todo o processo se resolva da melhor maneira para todas as partes.